Domenico Toretto, já ouviu falar de você. Eu quero que trabalhe pra mim. Você ficou maluco, Toretto? Vai trair os seus irmãos e destruir sua família. Ajudar você a começar uma guerra. O Dom se rebelou. Acredito que ela seja a cyberterrorista conhecida como Cypher. Vamos achar o Toretto e impedir a terceira guerra mundial. Se nós quisermos pegar o Dom, temos que ser super-rápidos. Vai ser divertido. Fogo! É ver o velho Dom. Tá bom, Toretto? Dom! Eu sei que a família é muito importante pra você.